Eu me vi no futuro E como eu não sei, pego a sorte e vou Quero ouvir ninguém, no silêncio eu vou Se eu não me der bem, que azar que eu dei Só pra me acalmar, pego água de coco Se o laranja do céu encostar em mim Eu senti o meu corpo arrepiar Se eu encher de vazio, me deixar sumir Me derramo até me esvaziar Oh, 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 oh E se eu viver até os setenta Virar uma santa, fiel igual a Madalena Um fim de tarde magenta Sempre me encanta, nunca canso dessa cena Oh, 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 oh Eu vi você chegar Eu sinto o teu olhar Eu sei que em algum lugar Isso vai ser eterno Eu vi você chegar Eu sinto o teu olhar Eu sei que em algum lugar Isso vai ser eterno Eu me vi no futuro E você tava lá Ah Me vi banha da ouro E módulo e pérola Ah Eu me vi no futuro E você tava lá Me vi banha da ouro E módulo e pérola Ah Madre perola